Vambora... Agora não vai, hein, menô. Chegou a hora do sofrimento. Ai, que dor. Deixa eu ver. Peraí, peraí. Assim. Bora, menô. Ai, que dor. Vou sofrer de dor. Não quero. Meu coração não tá fraco, velho. Eu ganhei outra espada da Nilou tentando pegar a Sharia da Demisa Divina. Caraca, R2. Menô, tá... A Nilou deve ter limpado o chão do piso... Do segundo piso com a cara dos mob, velho. Não deixa o VM com a coroa dele, tadinho. Vai de... Sobrecarga em cima? Infelizmente, menô. Sobrecarga é um lixo. Mas vou me virar aqui, menô. Peraí. Ai! Eu não sei o meio da Raiden, não lembro. Agora eu... Vamos trabalhar aqui aqui. через essa Enquanto isso... O case é que só tire depois lá? Meu Deus! Coragem! Um futebol! O maior assassino de Teyvat Ah, mano, ó Na moral, já começou Já comecei a sofrer Já volto, mano Eu já sei porque que eu estou nervoso Eu vou no banheiro, mano Já volto aí rapidão Enquanto isso, eu vou tirar uma água do meu joelho No momento Ah, Matinho Estou buscando um Kuk C6 Vale a pena tirar na Nari do Nilou? Já tenho na Nari da C0 Na Nilou, mano Faz time de Blum que é extremamente quebrado, Martinho Recomendo Agora eu já volto Voltei, mano Alguém Alguém pro Ibi Vai se caindo de escolher música O que ele botou, mano Punk é um lixo? Depende, mano Se for um proibidão de apologia É brabo Bora Qual o seu sabor de pizza favorito? É... Eu gosto do... Tipo assim, eu amo E eu como sempre É frango, catupiry e quatro queijos, mano São tipo... As master pra mim Minhas favoritas Às vezes é bom saber que eu faço falta É o menor Mesmo tu sendo criminoso Eu gosto de tu, mano Boa O pai carregando o jogo Foda-se É... É... A playlist hoje tá muito exótica, velho Morre, porra Obrigada, porra Caralho, meu irmão Caralho, meu irmão Sanji Junior Caralho 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 Iiiih... Alguém tá apaixonado, hein Para o seu lugar, os alimentos estão pegando Se for abençoar o seu lugar Nenhuma Caralho 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 Foda-se, preciso de tempo, deixa eu olhar, peraí, quase pegar duas estrelas, tem certeza, mano? O Leroy tá sofrendo muito? Pra caraca, mano, esse primeiro aqui tá pica, eu que botei, tô apaixonado por você, qual é isso? Deixa eu colocar uma música, bota aí, mano, à vontade, a ação de recorte tá aberta pra vocês aí, bora. O Leroy, meu que eu vi, dessa por aí? Você sabe se eu acho que isso é um jogo tão bom, é que é isso, eu vou chegar! O Leroy, o Leroy, está aqui pra me running, e eu vou deixar de jogar, daí eu vou passar pra você. Tinha jogada pra você! Foda-se com a gente, e eu vou tirar alguma coisa, que eu me cheguei lá, aí eu vou mostrar, atenção, bem? Não, eu vou passar a cor, não sei se sota, mas não para não, mas não para não, nem para não me dar a cor, não para não. Parou? Ah, porra, cadê a recarga, menor? Porra, eu jurei que eu tinha usado ele pra recarregar a porra da ult O PM tá quietinho hoje, mano Morre! Morreu Obrigado Obrigado, meu Deus Porra, meu Deus Ah, foda-se O Silo disse que pode duas estrelas, então vou direto É um, foda-se Não, foda-se É um, foda-se Ah, foda-se Ah, foda-se 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 Solado maluco Solado, maluco. Solado, maluco. Não vai nem clicar, não vai nem clicar. Vai nem clicar, meu amigo. Tá fudido. Não vou te dar paz. Vai subir nada. Não vai subir ninguém, mano. Dá pra morrer? Ah, obrigado. Morreu. Ganhei um Xbox hoje? Qual? Qual? 360, One ou One X? Dependendo do console que tu falar, pode ser que eu comece a te pedir dinheiro, velho. Vai ter que me pagar pra trabalhar pra mim. Series S? Brabo. Xbox não tem Genshin? É, esse é o problema. O que é que tu não morreu, mano? Fala pra mim. Porra, deixa eu usar o eu, filha da pu... Tá maluco? Ah, entendi, entendi, entendi. Aham. Confia. What? Caralho. Derreteram. Derreteram o escudo do Zong. Falaram que iam pro Switch. É, menor. Mai tempão. Ruta evaporou. O povo querendo saber quem é solteiro nesse chart, né, mano? Jogar e falar não dá certo. Ué, na moral. Não dá certo. Não dá certo. A gente vai encontrar de um caminho do Zong. Quando porém vai perder o seu fl enquadinho. A gente vai salvar as pessoas noji. E isso vai avaliar, mano. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. A gente vai descer. Ó Ó Ah O Ice tá aí, mano? Alô Ice Me diga se você tá aí, mano Sobe, filha da puta Tem que ver se o Ice tá aí Ó, quem aí viu meu vídeo do... Fazendo abismo, mano? Quem aí viu o... Fazendo abismo? Como é que foi minha rotação no vídeo? Todo mundo aí que viu Encarnou o Delu no Vm Qual é, mano? Que que o Vm fez? Me paga R4 Remake Brabo Tá certo ele, mano Pra ter relação Tem que dar algo em troca, mano Eu vi, achei muito maneiro Aí o Vascaíno Vascaíno me dando apoio Eu vi que o Ratão bate forte Gostei E olha que ele tá mal buildado, hein, Martinho? Ele tá com 60 de taxa e 99 de dano crit Eu só vejo quando tá ao vivo Ih, Sunzinha não vê os vídeos Poxa, Sunzinha Mas em questão de rotação Em rotação Que que vocês acharam? Quando eu vi Quero o Ratão Porra, o Raitão é muito bom, mano Muito bom mesmo Tá bem que eu peguei ele Em questão de rotação Eu queria um feedbackzinho Pra saber Se eu dei uma melhorada A Ice meteu o pé É O Ice assistiu Que ele comentou lá Por que que eu só dei o Vasco? Nossu Morre, porra Nossa, que vai ser lindo Agora vai Não, 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 não Morre, por favor Ó, minha filha Por favor, morre 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 Em menos de 24 horas, menino Ai, momento de tensão Ai, foi Rotação foi boa Tu lançou o vídeo quase na hora que saiu o abismo Sim, eu fiquei no reset É uma maquinazinha, mano Caraca, suei frio agora Caraca, por um segundo, sei lá Caralhau Sempre no limite Vambora Ah, filha da puta Não A rotação foi uma merda Eu vou fazer uma rotação normal No último segundo, né Porra, namorau Naquele primeiro piso lá Tá pico, hein Vambora Agora vai, meu Nossa Nossa Ó Vai, tá jogador, irmão Ah Vai, mano E... Foi Só mais um, só mais um Voltou Ai, Sunzinha, passei Minha raiz ainda tá muito forte, demais Passei do... Mano, a Câmara 2 foi de boa O problema é o primeiro, mano Fiz um, o cara, sei lá É o quê? É o quê que o Martinho falou? É, o Martinho fez, o Martinho fez Depois do Saiyla e a Emei Isso, garoto Depois da Emei, a Sunzinha Tem o Miguel Mas o Miguel, eu vou fazendo um dia Que eu vá fazer exploração, porque a conta dele não fecha abismo Mas ele ficou sem PC E pediu pra alguém farmar na conta dele, pra ele pegar na rida Aí, vamos tirar um diazinho aí Pra explorar na conta dele Pegar o máximo de... É... Gema que a gente puder, mano Pra ajudar o menor Porque o PC do menor queimou Aí eu vou ajudar ele Bem, me colocou o Ice na lista O Ice já foi, mano Eu já fechei na conta Ah, não Esse novo eu não fechei, não Fechei, não Tem eu nessa porra também Tem, tem, tem Ah, tá na lista Tá tudo na lista, mano Fica tranquilo Caralho, tá falhando Puta que pariu Ué, largou? Falhou pra caraca, filho Pior que eu não tô nem zoando Tava dando a carregada O carregado da... Da Rotal não tava saindo Faz nem sentido E bota na fila do abismo Sou o Sub e a... A... E a Meses Tenho prioridade É O Frango... Ô, Frango O que que tu vai me dar de presente pelos Meses, mano Clopou do nada Vai entender Eu tava segurando pra bater E... E não tava saindo no ataque da Rotal Faz nem sentido Há dois meses É... Ó, como o Franguinho O Franguinho Ele me deu... Ele já me deu pra cá, mano Ó O Frango foi a pessoa que mais me deu, mano Ó O moleque tá me dando Desde o dia que eu conheci ele O moleque tá me dando desde aquele dia, mano Eu quero gozar Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Então, como o Frango Me dá Desde o começo Então, eu tenho que dar prioridade a ele, né Qual é, Sun? Ah, tu não tá me dando desde o começo, pô Sub Dinheiro O Frango me deu o jogo O Menor já me deu pra caraca E tu não quis comigo, ué Eu vou completar três meses Ih, fodeu Agora a briga A guerra, Menor Segunda Guerra Subial Não vou poder nem inventar desculpa esse mês, Menor Vou ter que fazer abismo todo dia Pra dar pra fazer na conta geral Não dá nem pra falar Ah, minha net caiu Vou ter que jogar todo dia Quem dá mais tempo Dinheiro? É, sub, essas coisas O Frango, acho que foi um dos primeiros, Menor O VM deu um pouquinho depois Ah, a M&M dá muito tempo também A M&M dá antes de eu fazer live, Menor Não tava preparado emocionalmente Eu dou mamadas Eu, não sou eu que sou ruim O primeiro piso que é difícil de mar, Menor A desculpa A desculpa A desculpa, Manor Nossa, o tempo agora ficou bem melhor Pena que a Hutal morreu do nada Tô vendo que o abismo na minha conta É igual a mãe falando Na volta a gente compra Calma, Mitano Mitano, acho que tá próximo de você, na real Tá quase chegando a tua vez Martinho não vai querer? Então já vou pular um Dava quando nem tinha canal ainda Qual é, Martinho? Eu dava sub quando ele ainda nem tinha canal no YouTube Caralho É, é Porque o Izono me dava Me dava impulso no servidor, mano Não, mas falando na real Falando na real agora A pessoa que mais me deu dinheiro até agora Foi o Martinho Ó, santo Martinho Martinho em primeiro Izono em segundo É... Parma aí, Menor Quem que tá em terceiro? Agora não sei se é o Silo Não sei se é o Silo agora Esqueceu a Aimee Não, a Aimee não entra nessa lista Porque a Aimee já é lendária A Aimee me dá muitas coisas há muito tempo Sempre dei pra ele Eu dava pro Delore desde antes dele Que é o servidor do X-Code No canal do YouTube Qual é, mano? Tá geral me dando e eu não tô vendo, mano? A Aimee é sagrada Com certeza A Aimee já é santa Eu dou bastante culpa pra ele Porra é essa, Silo? Junta aqui, rapaziada Papoto Ae Tá maluco, filha da puta Ok Flopei Flopei, 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 flopei Quando não estaca o bagulho é doloroso, mano Porra é essa, Harry Potter? E euPERPOR Fiz Talvez calor Mais Não Não E Não Não Eu Caralho Stare Parada Caralho Eu Tô jogando muito mal músamos Parada bei M mind Foi horrível Bagulho bobo desse, velho Porra Tô batendo todo torto E olha que tinha tempo de sobra, hein Aí trollei pra caralho Joguei muito mal Aí, Pablinho Como é que você tá, meu querido? Manda boa aí Como é que você tá, meu tio Pablito? Tenta mais uma aí? Beleza, saiba Caralho, eu trollei muito ali Desde quando você joga bem Qual é, mano? Realmente Eu nunca joguei bem, meu irmão Triste O que é isso? E a ferramenta do Mugano! A ferramenta do Mugano! ... ... Ai que mentira! Filha da Puta! Ta maluco? ... ... ... Fica a próxima. Ele tem um tempo mais rápido. . 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 e o tempo agora vai ser ruim nossa rotacionei mal agora qual é ele só joga bem depois de uma trepada comigo qual é mano eu xinguei até a décima nova geração do carro que realizou esse abismo desse mês e mania a top se está falando vem m falei briga de mod na briga de mod eu torço para o briga e aí 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 a filha da puta errei a rotação de novo vai tomar no cu arrombado do calho porra fechão mané e aí e aí e aí É!! Dia absin腫! Eu te sério! Eu te parei. Você está fazendo o meu nó! Eu tô fazendo o meu nó! Eu não me enrolai, não! Eu te entendi! A traffic... Eu aceito! A pouco de minas vez! Eu cumpri o meu nó! Eu quero fazer a máquina! Agora eu vou adorar! Eu vou destruir! Eu vou destruir! Eu vou destruir! O que? O que? Então eu vou destruir! Eu consegui! Eu vou destruir! por acaso e miseravelmente agora eu vou fechar aqui sai logo pediu para fechar tenta mais uma eu deixo opa aí gostei mena Chico tá trolando não tá procando sacrifício vou estar dançando entre os mangos os quais para de resetar desse jeito que tá correto dá para pegar três estrelas menor vambora eu tô jogando muito cara eu tô errando a porra da rotação eu tô perdendo o bônus da eu tô perdendo o bônus da pai com o nome dela do livro mano eu tô trocando para mona sem querer toda hora tô perdendo 48% de bônus de ataque faz muita diferença era para ter trocado filho vai dar passeio de ganso até quando tá maluco é o que foi a eu a o que o Mais uma rotação? Não acredito. Essa raid aqui tá show de bola, mano. Pronto. Agora é só não trollar. Pô, vai arrasando uns K-Pop, sim, mano. Hoje tá K-Pop puro. Hoje tá K-Pop puro. Hoje tá K-Pop puro. Hoje tá K-Pop puro. Chato pra caralho. Ah, filha da puta não junta. Tá com o cu pegando fogo, mano. Caralho. Arrombado da porra, mano. Maldito. Caralho, ele não junta. Menor. Menor. Na moral. Que RNG fudido que eu peguei. Filha da puta tá na... Vai ficar parado, seu arrombado do caralho? Vai se fuder, seu merda. Desgraçado. Desgraçado. Desgraçado, maldito, arrombado. Filha da puta do caralho. Ah, vai se fuder. Enfimando o cu, menor. Porra. Era só chegar perto. É a energia toda fudido, menor. Caralho, a porra do bicho não anda, mano. Para de juntar com o Zong. Vai dar mais dano. Parece eu, coé. Filha da puta, terrorista, filha da puta, morô? Porra, sou bandido, filho da puta, morô? Sou desgraçado, morô? Porra, vou comer teu olho, seu filho da puta. Eu vou comer teu coração, seu desgraçado. Porra, ó seu filho da puta. Se eu nunca mais te mais me engano. Mitando, tá sempre... Eu vou te degolar, eu vou te matar. Eu vou te explodir tua cara, seu filho da puta. Tô desgraçado, vai pro caralho! Mitando o estressadão. Agora pegou, hein? Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Filha da puta. Porra, tava indo bonitão, mano. Tá bonitão na foto. Faz pra ele. Todo segundo é valioso aqui, mano. Todo segundo é importante. 43. 43. Ai, que delícia, cara. Desgraçado. Eu descobri o poder de uma queimação com o Narida e Oi. Pô, lindo de ver. É, da queimadura. Vambora, mano Ah, e agora vai Porra, não por... What? Ah, vai se fuder Como assim? Ele não pegou recado o suficiente, velho Qual o sentido disso? Ae, trocou, mano Não, sua filha da puta É pra trocar Mano, ó O jogo tá contra mim, mano Olha lá, o verde filha da puta De novo, ó Olha lá, que arrombado, cara Vai se fuder Caralho, menor Por que que ele não junta? Por que que esse filha da puta tá lá na casa do caralho? Menor O único mango O único mago Que não anda É a porra desse daqui Que não tem cor Esse aqui que não anda Por que que o outro filha da puta Tá lá na casa do caralho, menor Porra Tá vendo pica, menor Deixa pra palmar a porra da pica depois Seu filha da puta Caralho Porra Arrombado Vai se fuder Porra, chato pra caralho Então bate nele primeiro Menor O problema de eu bater nele primeiro É que aquele que é normal Ele não anda Ele não anda Tipo assim O verde e o azul Eles andam Entendeu? Agora O padrão Ele fica parado Esse que é o problema Se eu focar no verde O que não anda vai sobrar Entendeu? Por algum motivo Esse puto não tá Não tá indo Corre pra esquerda no começo Espera o que tá mais no fundo Ir pra perto Aí você junta neles Se esse cabelo fosse importante Eu não crescia na puta Beleza, franguinho É... Cadê o Silo? Silo Moon? Alô, Silo Moon É ele que manda, menor Se ele não quiser que eu continue Eu paro Eu vou pra conta da Amy Uma Shangling fez falta aí Não, o problema não é a Shang O problema é... Vai querer que eu feche? Vai? Então beleza Porra Mob chato pra caralho Filha da puta Arrombado Vai se fuder Filha da puta Bora Porra, não gritou Foi Tempo tá bom pra caralho Ai, vambora, menor Agora vou correr Ó, ó, se liga Vou correr pra esquerda agora Vou correr pra esquerda O... O mango lá O padrão Ele... Ele não anda muito Ele não... Ele não vem pra cima Então qual vai ser o bagulho? Eu vou ter que torcer pra essa porra Desse filha da puta verde Não ficar longe Esse desgraçado maldito, menor Vem pra cá Chega aí Chega aí, chega aí Chega aí, geral, menor Procou Ah lá Dá pra você chegar perto Seu filha da puta Amém Porra Demorou, mas foi Não procurou Fodeu Dá pra dar o ataque carregado, amigo? Obrigado Fodeu Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Filha da puta! Não tem nada. Não tem nada. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar o caralho. Menor. Eu não acredito. Esquece o meteoro do lungo ali. Qual é, menor? Não acredito! Eu esperei 13 anos! 13 anos! Menor, como é que ela morreu, menor? Eu nem vi, moleque. Caralho, do nada. Na hora que eu cheguei a dar ult, eu não lembro. Acho que eu nem vi a ult. De frio. Caralho, eu nem vi que o shield tinha acabado, maluco. Caralho. E aí, Sylo? F no chat, qual é? Tá nas mãos de Sylo, menor. Qual é, cara? Porra, ia dar bom, menor. Qual é? Sylo, bola não, fi. Troo. Já sangneten H Insurance. Saoça. Super. Bioea, Bioea, Bioe. Bom dia, Miniência! De frio, dos grãos. Simón di flatulho. Com certeza! Imprimente действительно é a½ 796 milias. Boa! Boa! Pegou! Delícia, cara! Nossa, perfeito demais! Caralho! Agora fui, meno! Talon tá empolgado? É porque a mina tá querendo bater nele já, meno! Filha da puta! Enfia na mãe! Olha esse filha da puta indo pra longe! Se eu arrombar... Ah, meno, vai se foder o verdinho arrombado do caralho, filha da puta! A energia é toda fudida, mano! Ah, fodeu! É porque eu soube. Não sei se você. Não sei se você. Mas eu soube. Eu soube. Tchau! E aí Agora eu e tu, tá fudido moleque Moleque, tu tá Fudido moleque, agora eu e tu Tu tá fudido demais moleque Na moral, ainda bem que eu não queria Tá na tua pele agora, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu No, 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 no 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 Cara Nem fudido Ele morreu, não, como é que ele morreu Se eu tava parado menor, como é que ele morreu Se eu tava parado, que porra foi Essa, morreu de ataque cardíaco Cara, por que O meu maior fracasso Cara, esse foi meu maior Fracasso, cara Mas não morreu do nada Caralho Deu por hoje, beleza, beleza A flor que ela deixou nele Caraca, moleque Que esculacho Deu tudo errado, deu tudo errado Foi a marca Que droga, velho Agora, hein Vamos lá, menor Momento da verdade Se eu morrer Se eu morrer O VM vai perder o emprego Vambora Filha da puta Não começa a fugir não Roubado Ah, não Vocês tão roubando, hein Vocês tão roubando, hein, menor Não Eu lutei com ele não, menor Tá maluco Jogo roubando aí, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Chora, meu irmão Chora Chora, hein, meu irmão Pode chorar na cama Que o leite é quente, meu irmão Isso aí, ó Quero ver todo mundo chorando Eu vou ter que não é matar Muito obrigado, Ice Cream Chorem Vocês que votaram contra, menor Todos vocês que não acreditaram Depois de oito horas, pai Chorem, menor Aí, ó Aqui é a gameplay de qualidade, menor Ai, o Ice me deu Voto de confiança O resultado do palpite é não Chorem, menor Chorem Ai, como é bom ser um jogador de qualidade Ai, de ai É... Zong, Li, Xing, Ki, Mona, né Vambora Tá safe, tá safe, tá safe É só eu dar sorte a quem... Porque o primeiro piso tá pica, menor Pô, agora a Sun tá igual o Izuno, velho Muito obrigado pelas suas palavras, Ice Corre, menor Corre, menor Corre, menor Caralho Caralho Rutao carregou, filho Que é isso Meu Deus Rutao Você está bem, Rutao Caralho Rutao carregou firme 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 Meu Deus Rutao Rutao está destruindo o piso... Aqui, velho Pena que lhe faltou ódio Falta o crítico Ah, filha da puta Olha onde esse filha da puta foi parar, menor É mole um bagulho desse Ah, mas não, vou resetar Eu quero um tempo melhor Tá muito ruim Izuno é perfeito Se tu me der a sub, eu concordo, mano De nada, tamo junto Aí vocês vão Vambora Vamos Nossa Nossa Bora Bora Não tem Fica da puta de cachorro, velho. Nossa. Porra é essa, menina? Vamos ver se ela carrega. Tinha a Rutal e tava a Tial? Sim, linda. Passa o zap. Não, não, não. Vem de novo. Não, não, não. Cuidado. Não, não. Não, não. Não, não. Essa música é do Vasco, men. Certeiro... Hum, não Hum, não É, eu estou atuando muito cedo, ela estava full. Caralho, tinha dor na frente, ela mirou do lado. O que a gente está volteando. Ah, Raiden passeando Ih, vai ficar puto Esse primeiro andar aqui Tá tirando minha sanidade, cara Tá foda Alô, Letícia Não quero mais atrasar seu farm, cara Cadê ela? Já sofri muito aqui Eu ainda tenho a conta da IMEZinha pra fazer, mano Triste, triste Vai ter que tomar remédio pra dor de cabeça antes de dormir Menor, ah, a música do Soninho, menor Amém Vou amimir, um momento Deixa eu dormir por uns minutos aqui, menor Eu tô puto, menor Eu tô com a boca toda suja aqui de De macarrão, menor Vou dar uma lavada na boca Teve muita paciência? Não, eu A Letícia não me conhece Letícia, se tu não precisasse mexer na conta dele Eu ficaria aqui Até duas horas da manhã Só vou sair porque eu não quero mais atrasar, não, mano Vai farmar lá na conta do menor O menor já deve tá boladão Vou quitar aqui, tá? Agora eu vou pra conta da IMEZinha Nem se ela tiver acordada ainda Uma da manhã E aí E aí